Fala aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cascão do canal Real Cádicos Automotivos Então hoje eu estou com mais uma super dica para vocês Mas antes de fazer uma pergunta para vocês aqui, já é inscrito no nosso canal? Ainda não galera, então não perca tempo, não fique de fora dessa e de outras dicas que já tem muita dica boa no canal aí, beleza? Então hoje a gente vai falar desse cara aqui, esse aqui é um Versa 3 cilindros 2016, né? Modelo 17 e o que que acontecia com esse carro galera? Vou falar para vocês agora a importância de você entrevistar o cliente bem antes de fazer um diagnóstico Tudo começa com a entrevista do cliente, entendeu? Ele anda no carro, ele sabe quais as condições que o carro dele anda Então chegou na oficina, primeira dica para você, essa é uma dica importante para você que está começando aí agora Que você já é profissional aí, pergunte para o seu cliente o que que, qual que é as condições que um determinado defeito está acontecendo no seu carro Para você já ter uma linha de raciocínio aí e já ir direto ao assunto e resolver o problema Como foi esse carro aqui galera? Galera é o seguinte, esse carro aqui quando você pisava no acelerador, você rodando ele Ele dava tipo um estralo, como se tivesse alguma coisa dando uma apada E aí, a gente fez o diagnóstico, né? Aqui eram dois defeitos num só Perca de potência, não andava o carro, né? E o curioso é que na alta, até que ele andava bem, né? Em carro 3 cilindros E eu vou mostrar para vocês agora o que que era o problema do carro Era dois defeitos num problema só, né? Então, entrevista com o cliente e chegamos no diagnóstico depois de fazer alguns testes Eu demorei aí, em torno de, para fazer todos os testes em torno de Porque esse carro aqui galera, para você tirar uma vela por exemplo, fazer um teste de vazão de cilindros Você tem que desmontar o coletor de admissão inteiro, senão você não faz o diagnóstico Beleza? Então a gente fez todos os testes aí, né? A gente demorou em média aí uma meia horinha Vou colocar meia hora aí, para a gente fazer o diagnóstico, né? E qual que era o defeito do carro? Lembrando, olha o início do vídeo aí, viu galera? Pisava no acelerador E o carro estralava Fazendo um trrr Trrr E Esquisito Barulhando esquisito A gente até, o cliente tinha achado que era um problema na embreagem A gente vai trocar a embreagem também, porque a embreagem já estava ruim Então a gente vai fazer um aproveitamento de mão de obra aí já também, para fazer Mas qual que era o defeito do carro? Perca de potência e o carro Fazendo esse barulho todo Aqui, galerinha Qual que era o problema do carro aqui, ó A junta partiu Por que que dava o estralo, galera? Quando você pisava no acelerador lá A compressão desse cilindro passava para esse aqui E no momento daqui, ó A junta batia um no outro Batia no, no, no Entre o Os cilindros aqui, né? A junta batia E dava barulho de De coisa metálico Coisa metálica pegando Entendeu? Então acelerou o carro aí, você pode ter um indício Como que eu fiz o diagnóstico? Gente, a gente tem uma ferramenta chamada Terra de vazão de cilindro Então a gente colocou e percebeu que em um momento Ele só saia a para o outro cilindro Então aqui já é um indício Lembrando, galera, tem vídeo no canal aí Falando dos tipos de juntas Que pode ser queimada Não só da água para o óleo Não queima só assim não, viu, galera? Então, vou deixar aqui em cima no card aqui, ó Vídeo sugerido para você aí Ver essa questão da junta do cabeçote Os modelos de junta do cabeçote queimada Né? Bom, chegamos a essa conclusão Coloquemos o O motor, desmontamos todo E mandamos para a retífica Aí, galera, esse carro aqui Era um bloco de alumínio Carros com bloco de alumínio Ele já tinha histórico de superaquecimento Tem que retirar o motor inteiro Viu, galera? Se tem problema de superaquecimento Né? Tem que retirar o motor inteiro Para fazer a planha do bloco Né? Do bloco aí Né? E do cabeçote também Óbvio, né? Então, galera Aí vai perguntar Uai, mas precisou tirar o motor inteiro? Nossa, vai ser um monte de obra muito cara Galera, às vezes É... Não adianta É procedimento Não adianta você querer fazer o mais barato E você se complicar lá na frente Entendeu? Tem que ser É procedimento Tem que fazer esse tipo de situação aqui Deu superaquecimento Tira o motor inteiro Retífica Planha Junta nova E resolve o problema Se você coloca só o cabeçote Se você coloca só o cabeçote A chance de que você tenha um prejuízo De desmontar o motor tudo de novo É muito grande É muito grande, né? Vou mostrar pra vocês aqui agora Uma outra curiosidade Curiosidade Esse cartão aqui Dá-se a impressão Dá-se a impressão Que você consegue tirar ele todinho Desse jeito aqui Né, galera? Mas não Cuidado Vai desmontar isso aqui Você tem que tirar o cartazinho Cartazinho pequenininho aqui, ó Por causa de um parafuso Nessa localidade aqui, ó E aí Se você não tirar Você fica insistindo ali Não tá saindo Não tá saindo E você vai quebrar Você vai arrumar um problema Com isso aí Beleza, galera? Então Três dicas importantes Carro falhando E junta Dando lapada Dentro do motor Então Mais um Um caso aí Solucionado Né E a gente vai Vai É Resolver o problema Do cliente De uma vez por toda Detalhe, galera Montou Junta nova Aditivo Correto Pra esse aqui Porque dá uma olhada Nesse reservatório Né Reservatório muito sujo aí Não usava aditivo Né E isso aí também É um problema Né Então Sistema de Arrefecimento, galera É muito importante Pra todo sistema de carro Então não adianta Você fazer uma coisa Botar água Porque Além da água de torneira Qual que é o perigo Da água de torneira, galera? Vai dar cavitação O que que é cavitação? Quando você tira o cabeçote Quando você tira O bloco do motor E você vê muito corroído Aquilo lá é o chamado Procedo de cavitação Que é causado pela água E com cloro Ferrugem Né E outras cositas a mais aí Beleza, galerinha? Mais uma super dica Pra vocês aí Espero que vocês gostem do vídeo E se liga na dica, cara Que esse aqui Meu amigo Quebra a cabeça De mecânico Mesmo, né? Então Vamos lá Vamos seguir os procedimentos aí E logo, logo Estaremos de volta Com mais super vídeo Pra vocês Valeu Tamo junto Até a próxima Tchau, tchau Tchau